O arco autorizou, Elkson bateu direto, espalmou o Diego Cavalieri. Olha a sobra do Mariano. Marcelo Matos, agora a descida em velocidade do Michael Suell. Ele acelerou, vai pra cima do GUM, cortou pra dentro o Michael Suell. Mais um drible, tocou pro Louco Abreu, tem posição legal, bateu pra fora. Na primeira, chance clara de gol. E foi do Botafogo numa jogadaça do Michael Suell. Olha a metida de bola pro Louco Abreu, ele bateu mal, jogou pela linha de fundo. E o Lanzini achou livre, o Carlinhos vai bater pro gol, bateu mal, voltou pra ele. No bate-rebate, consegue afastar a bola em definitivo o Antônio Carlos. No definitivo não, a bola voltou pro Fred, tirou e bateu por cima. Mas você vê, Moreno, foi o primeiro momento que o Lanzini apareceu com liberdade na frente pra armar a jogada. E que o Carlinhos também se apresentou pro jogo, né? O Fluminense precisa soltar um pouquinho mais o lateral, mesmo que fique um pouquinho mais vulnerável atrás. E disso, que o Lanzini apareça no jogo. Aí o Fluminense tem chance de equilibrar a partida. Olha só essa bola que ficou ali dentro da área. Se houve toque na mão e parece que bateu mesmo na mão esquerda ali do Fábio Ferreira. Mariano, descola o lançamento pro Fred. O Fred escorou ali disputando a bola com o Fábio Ferreira. E o Abreu tá marcando a falta em cima do Fábio Ferreira. Inclusive com a indicação aí do assistente, né? Do Ednei Mascarenhas. O Fred acha que não fez nada ali, né? Fica. Conversando ali com o Antônio Carlos. E agora tá pintando o cartão. Olha só como abriu realmente, né? O supercílio ali do Fábio Ferreira. E o Fred levou o cartão amarelo. O Fred tá tentando provavelmente argumentar. Ele tá dizendo que não teve intenção, né? É, que não teve intenção. Que ele abriu os braços de uma maneira natural. Mas realmente, olha só. Mas não foi tão assim, né? Deixou o cotulinho. Deixou. E acertou. O Fábio Ferreira sai aí com um corte feio, né? Vai ter que tentar estancar esse sangramento. Vai ter que trocar a camisa ali que tá manchada, né? Vai ficar momentaneamente aí sem um jogador, né? O time do Botafogo sem um jogador de defesa. O zagueiro Fábio Ferreira. Ele tem que sair de campo, né? O Fábio Ferreira tá dentro ali do gramado. Dentro do gramado. Tem que dar um passinho ali e ele já fica fora. Agora sim. Tabelinha do Fred com o Diogo. Lançamento do Lanzini pro Fred. Posição legal. Saiu Jefferson. Dividiu e conseguiu evitar a finalização do Fred. Bolando o Lanzini. Olha só, pelo alto. Pro Fred que dominou com alguma dificuldade. Ali se matasse bem essa bola, ele teria tudo pra mandar pra rede. Lá vem a cobrança, vem bola pra área. Fred! Fred e camisa número 9. De cabeça, escorando o escanteio. Foi dar um abraço no Abel. Recebeu o abraço de todo mundo. Na cobrança do escanteio. O Fred se posicionou bem. Saiu da marcação. E tocou de cabeça no cantinho. Olha como aparece livre. O Herreira ainda tentou chegar, mas o Fred tava livre. Ele tocou de cabeça certinho. Pra baixo. O Jefferson não conseguiu chegar. O Botafogo falha no jogo aéreo. É o trunfo do Fluminense. O Fluminense tem a vantagem. Mas o Elkson vem chegando pro Botafogo. Cortou. Bateu! Gol! O do Botafogo! Elkson, camisa número 9. Corremoração. Olha lá. O UFC. Ele abre os braços. Quer ouvir o torcedor do Botafogo vibrar. Rapidinho. Reação, relâmpago do Botafogo pra deixar tudo igual. Jogadaça, hein? Corte pra cima do gol. E o chute consciente. Racerinho. No canto direito do Diego Cavalieri. Elkson, número 9. Um pro Fluminense. Um também pro Botafogo. E ele só abre o repertório. Lá vem Louco Abreu. No contra-ataque. Fez o toque na direita. A chegada do Lucas bateu cruzado. Gol! O do Botafogo! Virada com o Lucas. Camisa número 2. Veio livre pela direita. No contra-ataque puxado pelo Louco Abreu. Olha só a liberdade do Lucas. Recebeu, dominou, bateu no canto. Dois para o Botafogo. Um pro Fluminense. O Botafogo vira no contra-ataque. Lédio Carmona. Gol de futebol moderno, velocidade, aliado a habilidade do Louco Abreu. Agora quem começou o contra-ataque foi o Jefferson. Bateu o tiro de meta rápido. Repôs a bola para o Louco Abreu. Edinho, passe ruim do Souza para o Edinho. Recuperação com o Elkson. Bateu para o gol. E a bola passou raspando. Na finalização do Elkson, ele olha para o gol. Bate, a bola vem, ó. E toca na trave para sair. Pé da trave, né? Muito bom o jogador. Agora o Fluminense sentiu demais o segundo gol do Botafogo, né? Não consegue mais chegar. E mais uma vez o lance ali, ó. O Herreiro e o Fred, os dois se estranharam na sequência ali. Um outro lance, né? Se o Caio viu ou alguém avisou, isso aí ajudou a substituição.